Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um trabalho que eu irei fazer nessa mala de bordo aqui, ó É algo muito comum aqui na loja chegar malas nessa situação aqui Tá vendo? Ela tá faltando a parte do mecanismo que aciona esse carrinho aqui Então, ela tá impossibilitada de tá descendo Ela só fica desse jeito aí, ó Travou aqui, quebrou aqui, já era E muitas pessoas jogam as suas malas fora porque não conseguem um lugar pra consertar, né? A sua mala que tá nessa situação aí, ó Essa chegou nessa situação aqui Desse jeito aí, ó Sem o mecanismo daqui, que é esse mecanismo aqui, ó Tá vendo? Sem essa peça aqui, a mala não funciona Tá vendo? Então, ela tem esse mecanismo aqui, que faz subir e descer E ficar travado também É onde trava a mala Então, sem essa peça aqui, esquece E muitas pessoas estão jogando suas malas fora porque, infelizmente, veio a quebrar isso aqui, ó Então, fica desse jeito aí, impossibilitada de tá usando Algumas pessoas chegam até o extremo Pra continuar usando essa mala de bordo aqui, e ela caber em cima, lá no compartimento do avião Muitas pessoas quebram isso aqui, né? Quebra aqui pra poder embarcar com a mala Eu já ensinei algumas técnicas aqui De você tá destravando isso aqui, que é por dentro da mala Né? Você abre aqui, ó É uma técnica Que eu utilizo Tá vendo? Você abre aqui Se acontecer isso aí com a sua mala Mesmo que ela esteja com aquela alcinha aqui Você abre a sua mala Por dentro, tá vendo? Ela tem uns botãozinhos aqui dentro Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo Mas ela tem uns botão aqui Você abre esse zip aqui, tá vendo? Esse zip aqui Você abre ele E aperta Os botõezinhos que tem aqui No caso dessa mala aqui Eu não vou estar consertando isso aqui Eu não vou consertar Eu vou substituir isso aqui Porque não consegui a alça daqui E eu vou estar trocando E colocando esse daqui Tá vendo? A parte que dá defeito nesses carrinhos aqui Pra ele subir e descer São esses pinos aqui, ó Esses pinos aqui que dá defeito Por dentro da mala Tem esses aqui também Que eles costumam dar defeito também Você pode ver que é ele, ó Que faz com que a mala sobe e desce Então quebrou Não precisa jogar sua mala fora Dá pra você substituir por outro Eu consigo colocar outro Outras pessoas falam pra mim que Levou em alguns lugares E não tem o mesmo carrinho Se você levou em algum lugar E não conseguiram colocar outro carrinho aqui Porque não achou o original Não tem problema Traz até a mim Que eu faço uma adaptação De outro carrinho Essa mala aqui É uma mala da Santino Você pode ver aí Que é uma mala da Santino E eu vou adaptar Esse carrinho aqui, ó Que não tem nada a ver Com a marca dessa mala Esse carrinho aqui Que eu vou estar colocando Nessa mala da Santino É da Primícia É um carrinho da mala da Primícia Vocês podem ver aqui Vocês podem ver aqui a marca Tá vendo? Primícia E eu vou estar adaptando aqui Eu vou fazer uma adaptação Porque o encaixe dele Esses encaixes dele aqui, ó Tá vendo? Esses pininhos É diferente de uma mala pra outra De uma marca pra outra É diferente Mas eu consigo furar E fazer outra adaptação aí Eu vou estar colocando Esse carrinho Da Primícia Tá vendo aí? Vou colocar o carrinho da Primícia Na mala Da Santino Na realidade Eu não vou pegar isso aqui E já encaixar aqui Eu vou Trabalhar aqui Vou fazer outros furos aqui E vou adaptar nessa mala aqui Tá? Então Se você levou em algum lugar E falaram que não tinha Outro carrinho dessa mala aqui Da Santino Pra estar trocando Não tem problema Não jogue sua mala fora Se caso você estiver com ela aí Ou conhece alguém Que esteja com a mala Nessa situação Fala pra trazer até a mim Passa meu contato E meu endereço Que vai estar na descrição do vídeo aí E através do WhatsApp Eu posso estar fazendo um orçamento pra você Ou pra sua amiga Seu amigo E você não vai precisar Jogar sua mala fora Desde já Eu quero agradecer a cada um de vocês Que tem visto os vídeos No final do vídeo Eu vou deixar aí Pra vocês verem Esse carrinho já colocado aqui E funcionando nessa mala Beleza? Então Muito obrigado Você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like aí Pra poder fortalecer o canal Tá? E muito obrigado a cada um de vocês Beleza? Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Valeu Tchau, tchau Serviço finalizado Serviço finalizado Já troquei Tirei esse aqui Que estava quebrado E coloquei esse aqui Então Agora A mala Tá apertando Então Você que tem uma mala Que estava Nessa situação Não jogue fora Traz E eu Substituo Se não tiver Outro igual Da mala Eu coloco o outro Bem parecido Praticamente Idêntico Beleza? Fiquem todos com Deus aí E até os próximos vídeos Valeu Tchau, tchau